Tanto boladão, baby, é o nerd velho voando alto Tocha, eu não sei o que fazer, penso em você todo dia Minha noite tá tão fria, me dói saber que você não é minha Minha, 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 é sempre de noite e de dia Diz-se em comédia, diz logo adeus, ele não te toca como eu Pega o braço do teu verdadeiro amor, não se tais temor E pra cuidar de tu tem um 3-8, ou manda ele me pagar de doido Sabe que somos loucos um pelo outro Um pelo outro Pelo outro Soube que ele te prendia, também te diminuía Na frente das suas amigas, fazia coisas que não podia O que você tem pensado, dá logo um pé na bunda desse otário Esse comédia vale nada, da localização que eu vou te sequestrar Esse comédia diz logo adeus, ele não te toca como eu Vem pros braços do teu verdadeiro amor, não se tais temor E pra cuidar de tu tem um 3-8, ou manda ele me pagar de doido Sabe que somos loucos um pelo outro Um pelo outro O que você tem pensado, dá logo um pé na bunda desse otário Esse comédia vale nada, da localização que eu vou te sequestrar Esse comédia diz logo adeus, ele não te toca como eu Vem pros braços do teu verdadeiro amor, não se tais tem um 3-8, ou manda ele me pagar de doido Sabe que somos loucos um pelo outro Um pelo outro O que você tem pensado, dá logo um pé na bunda desse otário O que você tem pensado?